Um sonho realizado. Esse tomógrafo foi muito desejado pela diretoria, médicos, enfermeiros e principalmente pelos usuários do Hospital Varela Santiago. Os 110 pacientes internados e a demanda externa vinda do SUS poderão usufruir de toda a tecnologia desse equipamento. Importado da Holanda, ele custou 288 mil dólares e foi pago com a venda de camisas durante o Campeonato Mundial de Futebol. O Brasil não levou o título, mas o Varela Santiago ganhou e muito com a campanha O Amor Pelas Crianças, o legado da Copa. A expectativa foi superada e 52 mil camisas foram vendidas. A solidariedade entrou em campo e esse hospital conseguiu finalmente adquirir esse tão importante equipamento. Foi uma campanha fantástica, uma campanha onde nós colocamos para julgamento da população a credibilidade do Hospital Infantil Varela Santiago. Então houve um envolvimento da imprensa, dos empresários, empresário que abria as portas da sua loja, disponibilizava vendedor para vender camisa do Varela, pessoa que comprou um, pessoa que comprou quatro mil. Então o grande significado é essa massa que vestiu a camisa do Varela durante a Copa do Mundo para nos proporcionar a compra desse equipamento que está aqui. Além do equipamento, uma empresa privada bancou toda a infraestrutura necessária para a instalação e o funcionamento do aparelho. O responsável pela doação explica por que escolheu o Varela Santiago. A empresa necessitava que essa verba fosse direcionada a alguma entidade e, pelo conhecimento da seriedade do hospital, achamos por bem procurar o Varela Santiago. A capacidade do equipamento é de 1.200 exames por mês. A demanda do hospital para esse tipo de exame é de 30 a 50 pedidos. Levando em conta o custo desse procedimento, 200 reais em média, a economia para o Varela será de pelo menos 10 mil reais. Outro benefício para a unidade é o tempo gasto para a realização das tomografias. Uma felicidade maior vai ser para uma mãe que pegava seu filho aqui para levar para fazer uma tomografia fora, ocupava o sambu, ocupava os colegas que estavam plantando no Valfredo Gugel, nas clínicas particulares, levava em média 2 horas e meia, 3 horas, nesse movimento, nesse transtorno, de tirar uma criança da UTI para fazer um exame desse. Para você ter uma ideia, ontem fizeram exames aqui, duas crianças, foram solicitados o exame lá em cima, elas desceram com 15 minutos, os resultados estavam nos computadores do hospital. Que o diga a Josineide, ela veio de Macau para fazer o tratamento da filha Isabela de 10 meses de vida. Essas são as primeiras radiografias feitas com o novo aparelho. Elas são da criança dessa dona de casa que, entusiasmada, conta o quanto ficou surpresa e feliz com essa conquista, que também é dela. Ontem, pela manhã, quando o médico falou que ela ia ser a primeira, eu falei, mentira. Aí, quando falou que foi, eu falei, ô senhor, como Deus é maravilhoso, né? E diagnosticou automaticamente, graças a Deus não deu nenhum problema na válvula dela, né? Durante a gravação da matéria, quatro crianças realizaram o exame de tomografia. Elas são pacientes dos setores de neurologia e pralactantes. Acompanhamos a realização do exame da pequena Ana Cecília, de dois anos e onze meses. Cecília não pode entender, mas a mamãe Micarla sabe bem o que esperar a partir de agora. Que ela se recupere logo, logo. E aí Obrigado.